vamos lá então velho vamos fazendo a nossa aula o violão no gênero caipira faz sempre essas levadas de baixo uma certa obrigação de fazer harmonia a viola faz uma harmonia mais simples se preocupando mais com os contracantos contraponto e tal e solos e o violão tem essa função mais harmônica então o violão exige um pouco mais de acordes para você tocar uma música mesmo a música simples como a viola faz um trabalho mais melódico o violão fica com a obrigação de fazer alguns acordes diferentes fora do campo harmônico base então é importante que a gente vá aprendendo mais acordes do campo harmônico nós aprendemos então o acorde de no campo harmônico de mi a tônica quando está estável aprendemos si com sétima dominante quando a música tem a impressão que desce aprendemos o lá quando a música dá a impressão que sobe aprendemos o acorde de mi com sétima para preparar para a subida do lá mi si mi mi com sétima e o lá só que para o violão a gente tem que aprender mais acordes para a música acompanhar normalmente a gente não precisa às vezes fazer o acorde inteiro mas saber o baixo dele que ele que ele vai fazer essa passagem para a gente fazer essa levada no baixo até a gente pode fazer isso mas é preciso que a gente domine o campo harmônico completo completo do violão desde o início e não só o campo harmônico não só o campo harmônico basicão porque a violão não vai fazer e às vezes a música pede uma segunda menor uma terça menor uma sexta menor e o violão pelo menos tem que anotar esse essa passagem tá bom então baseado nisso nós vamos aprender o acorde da segunda nota aqui da escala de mi mi fá sustenino essa daqui vai 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 nascer a segunda menor do campo harmônico de mi qual a função dessa se um pega embaixo do estado e tal quando ela a música dá uma variada ela volta ela volta mas ela não volta direto para o acorde não volta direto não estabiliza direto ela tá lá em cima e ela vem vem baixando devagar até estabilizar é esse devagar que vai nessa região que nós vamos encontrar os acordos menores as relativas o sol sustenendo menor e o fa sustenendo menor trazendo de volta para o estável e vice-versa também subindo também ela pode ir fazendo essas subidas graduais e aí a gente necessita desses acordos menores o fa sustenendo menor uma pestana na segunda casa o que é pestana pestana não falei que é isso aqui é essa essa pecinha então quando eu vou transferir essa pecinha para casa dois só que eu não consigo movimentar então eu substituo pelo indicador a pestana é um trabalho a parte que o violonista vai ter que fazer a parte porque dá um pouco de trabalho o importante importante posicionamento correto do dedo visualizando o meio da casa pelo menos nas primeiras primeiras vezes que você for fazer visualizar o meio da casa o dedo reto não assim torto nem um gordinho assim e procurando acertar essa força essa força normalmente é empregada demais é exagerado quando a gente começa a prender pestana a gente pensa que para tirar som a gente tem que furar o braço do violão e não é isso é jeito é jeito o dedo reto não torto assim nem torto envergado nem torto em diagonal reto e você vai fazer uns testes com a sua pestana antes de você empregar força exagerada você vai encostar o dedo na corda vai ver que só encostando as cordas ficam tudo secas esse nós já vimos no estudo do ritmo né a corda fica tudo seca aí eu vou aumentando a força devagar já começou a sair som em algumas cordas e outras estão secas então eu vou procurando corrigir posição de dedo e procurando as cordas que ainda estão com problema ver se precisa mais de força se precisa mais de posicionamento né até eu acostumar com a força empregada ok então nesse primeiro treinamento nós vamos fazer esse acorde da segunda menor o Fá sustenido menor só com a pestana ele não vai estar completo para mim aprender a lidar com a pestana muitos professores já passam para o iniciante logo a montagem direto a montagem direto e o aluno às vezes sofre demais porque o problema está na pestana que ele não consegue fazer e acrescenta mais alguns dedos aí a coisa se complica mais ainda a pestana como se fosse o acorde completo vai dar um som esquisito mas eu estou buscando tirar o som da da segunda menor ou seja do acorde de Fá sustenido que tem a função relativa uma função relativa e é o segundo grau a segunda menor do campo harmônico de Mi maior essa função dele e a função harmônica dele vai ser de pegar a música quando ela vem subindo gradualmente ou descendo gradualmente não desce direto não desce do Lá direto né desce na segunda menor para depois e na primeiro grau que é o Mi ok vamos lá então fazer a nossa sequência de acorde vamos considerar a pestana na casa 2 como o acorde completo de Fá sustenido menor que ainda não está completo fazendo você pode pôr os baixos que você já sabe foi para lá voltei para mim agora vou fazer vou fazer a segunda menor a pestana na casa 2 e volto para mim começo de novo Mi Si com sétima Mi Mi com sétima né o Mi com sétima preparando para o Lá o Lá e volto no Mi agora faça a segunda menor ou faça sustenido só com a pestana por enquanto e volto esse treinamento você vai ter que fazer bastante até você acostumar com essa pestana assim com essa pestana assim é a melhor maneira de você aprender os acordes é assim acrescentando dedo a dedo para você ir dominando a montagem do acorde e a força necessária para o Lá direto de Fá sustenido depois disso bem treinado você vai agora colocar o dedo primeiro você vai colocar só o dedo 3 quinta corda na quarta casa quinta corda quarta casa é o contrário né quinta corda quarta casa então acrescentei mais uma nota ou seja mais um dedo no meu acorde de Fá sustenido menor comecei em Mi vou para Si com sétima volto em Mi faço o Mi com sétima que é só pôr o dedinho lá vou para Lá volto para Mi e agora faço o dedo menor já com o dedo 3 e volto treino isso constantemente treino até ficar firme e ficar o som ainda está meio esquisito porque o acorde tá dando uma dissonância depois de bem treinado o acorde bem passado já tenho firmeza na mudança eu vou agora então colocar o último dedo que eu tenho que colocar nesse acorde fá sustenido menor que é o dedo quatro mindinho na casa quatro e na corda 4 vou buscar essa nota aqui faça os timidos e essa nota que eu peguei aqui a mais né é a nota do sustenido na na quinta corda quarta casa e o fá sustenido na mesma nota do baixo da segunda casa agora vou treinar isso aí depois bem treinado eu vou passar para você quais as notas que você pode tocar e quais as que pertencem ao acorde ou coisas que não devemos evitar vamos fazer o treinamento primeiro para me vou pra si com sete vou volto pra mim faço me com sete vou pra lá volto pra mim faço faço fa sustenido menor volto pra mim e do sequência ok e vou fazer agora também os vocalizes depois de treinado seja ouvindo tentando repetir fazendo aquele mesmo os vocalizes que a gente fez desde o primeiro acorde que é que nos vai dar a percepção dos intervalos ou seja vamos conseguir a ouvir o som e naturalmente de identificar numa música quando a música pedir sem precisar de cifra sem precisar de alguém falar com a gente né o nosso ouvido é nosso ouvido treinado e treinado ele serve pra isso qualquer música que eu vou fazendo para a gente para a gente para a gente para a gente É esses vocalizes que eu vou trabalhando E eu posso fazer, como é muito comum Essa volta, essa ida e a volta Ou seja, da tônica do Mi para a segunda menor E da segunda menor para o Mi Eu faço uns vocalizes Para identificar esse som Posso combinar com outros intervalos Fazendo Si, si, fa, si, fa, si, fa Vou combinando esses acordes Combinando esses acordes Para mim sentir o intervalo Quando ele sai daqui Da subdominante, o Lá E vai para a segunda menor Quando ele sai da tônica E vai para a segunda menor O Fá sustenido Quando ele sai da dominante É raro muitas coisas acontecer Mas se acontecer Eu tenho um som É muito comum acontecer algumas outras coisas Tipo sair da tônica E ir para a segunda menor E voltar Vim descendo do Lá Que está lá em cima E vem descendo Passa na segunda menor E estabiliza Mas é importante você treinar isso Quanto mais você treinar isso Afiar sua voz com isso Ouvindo esse som A segunda menor Ela dá A menor Ele dá esse Como se desse O acorde suavizasse E os acordes menores São conhecidos Por isso mesmo Por essas coisas Da suavidade Da suavidade O acorde maior É durão Vai para o menor No caso nosso Aqui faz sustenido menor A segunda menor Do campo harmônico de Mi Esse som Essa nuância Que muitas vezes A gente não presta atenção Principalmente se você Lê cifras Você não ouve isso E se colocar Uma vez do segunda menor Uma terça menor Você vai achar Que está certo Muitas vezes A gente vê Cifras erradas Na internet E o aluno Que pega aquilo lá E acha que está certo Eu já tive casos Do aula há muitos anos Na minha época Não existia nem internet Mas existiam Umas revistinhas Que publicavam cifras Então os tocadores Entre aspas Os tocadores entre aspas Ficavam na porta Dormiam na porta Da banca Para saber se a música Que ele queria A música nova Já tinha cifra Porque ele não sabia Fazer esse arranjo A cifra Ela se torna útil Quando você começa Você mesmo Escrever Os seus arranjos E você escreve O arranjo Aqui eu vou colocar Um fá sustenido menor Aí você pode escrever Você pode passar Para um amigo Você pode discutir Com outro tocador E escrever a cifra Falar Aqui Ao invés do fá sustenido menor Vamos pôr um sol Sustenido Depois voltando Né Fazendo o arranjo Aí a escrita da música E foi para isso Que criou a música A cifra Para ela escrever E não para te ensinar A tocar Para ela escrever O que você já sabe Facilitar Uma lembrança Do arranjo Que você fez Isso foi a função E não a função De ensinar você Se você vai estudar Por cifra Então você já deveria Estudar logo Por partitura Porque a partitura Já é mais completa A cifra é uma coisa Que simplifica Para a partitura E está ligada A você ouvir A mídia Ou seja Ouvir a música Gravada Para que você Associe as duas coisas Um trabalhão Né Um trabalhão Se você vai aprender Por escrita Já vai logo Para a partitura Já vai fazer Outro curso Um curso de teoria musical Já aprende Por partitura Que você vai aprender Tocar a música Por música Né E depois Com o tempo Você aprende A ouvir Também os sons Com bastante leitura Começa a se identificar No nosso caso É violão E é violão Popular E bastante popular Porque é a música Caipira Música tradicional Não é um Popular Dijavão Popular Caetano Veloso O nosso Aqui A música É caipira É mais simples Tem algumas exigências Do gênero E que identifica o gênero Inclusive Mas é mais simples Mas treine isso Ouvir esse som Ouvir esses intervalos E quando você ouvir isso numa música Você vai saber Você vai saber Se virar Agora vamos identificar Então as cordas As notas Desse acorde Para a gente saber Se tem alguma nota Que eu não posso tocar Nessa formação Música 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 Vamos analisar Da seguinte maneira Música Primeiro vamos ver As notas Que nós temos Música A sexta corda Na casa 2 É o Fá sustenido O Fá sustenido Inclusive É o baixo A tônica A nota tônica Desse acorde Então ele pertence Fá sustenido Fá Sol Lá Eu preciso Dom Lá Lá Também Mas vamos analisar Então agora A corda A nota Que o acorde Toma É o Fá O Lá E o Dó O Dó Sustenido Fá Lá E Dó Sustenido Fá sustenido Lá natural E o Dó Sustenido Essas três notas Do Fá Menor Sustenido Fá Sustenido Menor Então vamos analisar Sexta corda Na casa 2 Fá Sustenido Está dentro Quarta corda Perdão Quinta corda Na casa 4 É uma corda Lá Aqui eu tenho Si Aqui eu tenho Dó E tenho aqui O Dó Sustenido Dó Sustenido Está dentro Então posso tocar Essas duas Na corda Na corda Ré Eu tenho Ela apertada Na quarta Casa Ré Mi Fá Fá Sustenido Outro Fá Sustenido Aqui Uma oitava Diferente Mas é um Fá Sustenido Então eu posso Tocar também E depois tem outra Estou apertando Com o dedo Tirei o dedo Só para apertar Então posso tocar Dando sequência A terceira corda A corda Sol Ela está apertada Na casa 2 Pela pestana Então é um Sol Sol Sustenido Nota Lá O Lá Está aqui também Né Então o Lá As notas Que formam o acorde Ou seja As famosas Tríades do acorde Que nós vamos estudar Futuramente Fá Lá E Dó Sustenido Então eu posso Tocar também A corda 3 Na corda 2 Na corda 2 Apertada na casa 2 Eu vou ter Um Dó Sustenido É igual Esse Igual Ao que a quinta corda Na casa 4 Então A pestana está apertando A corda 2 Aqui Na casa 2 Um Dó Sustenido Posso tocar Posso tocar também A pestana está apertando A corda O Mi O Mi Aqui A primeira corda Na casa 2 Aqui Me dá a nota Fá Sustenido Esse Mi É igual a esse Mi Aqui Se eu apertar os dois Na mesma casa As notas vão ser iguais Solta é Mi Apertado na segunda casa Fá sustenido E Fá sustenido Então Nesse acorde Fá sustenido Menor A segunda menor O segundo grau Do campo harmônico De Mi maior Eu posso tocar Nessa formação Montando aqui Todas As cordas Todas as cordas Ok Ok Então Nós Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Crie esses vocalizes usando diversas passagens de um acorde para outro. Depois que a gente aprender tudo de ouvir desse campo harmônico, que a gente vê o domínio, a gente vai começar a tocar, manter a sua ansiedade controlada, porque a gente vai aproveitar todas essas ferramentas para fazer um bom toque no nosso violão desde o início, ou seja, aprender da forma certa, começar a tocar a hora que já sabe o que vai fazer, e não ficar batendo no violão que nem um doido achando que está tocando e a coisa não funciona. O nosso curso é para iniciantes e também para iniciados, pessoas que já tocam, mas não tocam por cifra e tal, estão enrolados, estão na unha do hermógeno, na unha do coisa ruim, porque estão presos na cifra e querem se libertar, e vão se libertar através do estudo, da percepção auditiva, conhecendo os sons das escalas dos acordes. Até a próxima aula.